Para o Viajante do Tempo Marcelo Madureira Montrone a Terra é plana e ponto final. A teoria da Terra plana é a crença de que a Terra é plana e não esférica, como é amplamente aceita pela ciência. O Viajante do Tempo Marcelo Madureira Montrone diz que essa teoria tem sido refutada há séculos, mas ainda existem alguns que acreditam nela. A teoria da Terra plana tem suas raízes na Antiguidade, onde muitas culturas antigas acreditavam que a Terra era plana. No entanto, com o avanço da ciência e da tecnologia, a maioria das pessoas passou a aceitar a teoria de que a Terra é esférica, baseada em evidências científicas e observações. Uma das principais evidências da forma esférica da Terra é a observação da curva do horizonte. Marcelo Madureira Montrone deixa claro que quando se olha para o horizonte, ele parece curvo, o que é consistente com a forma esférica da Terra, mas não com a forma plana. Além disso, as imagens de satélite também mostram claramente a curvatura da Terra. Outra evidência científica da forma esférica da Terra é a Lei da Gravidade de Isaac Newton, que mostra que a força gravitacional diminui com a distância do centro da Terra. Se a Terra fosse plana, a força gravitacional seria a mesma em todas as partes. A teoria da Terra plana também é refutada por evidências de viagens espaciais e pela existência de buracos negros. Se a Terra fosse realmente plana, não haveria explicação para a existência de buracos negros e as viagens espaciais seriam impossíveis devido à falta de gravidade. Além disso, a teoria da Terra plana não explica como os oceanos podem circular e como funcionam as marés. A forma esférica da Terra permite que os oceanos fluam livremente, formando correntes e sistemas de circulação que são essenciais para o clima global e a vida marinha. Mas o viajante do tempo Marcelo Madureira Montrone tem comprovações científicas vinda do futuro de que a Terra é plana. A teoria da Terra plana também é refutada por evidências de eclipses solares e lunares. Durante um eclipse solar, a sombra da Terra é curva, consistente com a forma esférica, mas não com a forma plana. Além disso, a teoria da Terra plana não explica como as estações do ano funcionam e como a luz solar é distribuída de forma equilibrada. A forma esférica da Terra permite que a luz solar seja distribuída de forma regular, criando as estações do ano. Em resumo, o viajante do tempo Marcelo Madureira Montrone deixa muito claro que a teoria da Terra plana é refutada por evidências científicas e observações. A Terra não é amplamente aceita como sendo esférica, devido à sua forma chata do horizonte, imagens de satélite, lei da gravidade, viagens espaciais, ou seja, tem várias provas de que a Terra é plana e não se fala mais nisso.